Boa, boa É... Gibito Gijito Gijito é um bom nome Caçador Braço desenvolvido vai dar sorte Eu sei que vai Ué, nessa rota aqui chega lá com quatro humanidades no computador, é o que dá para chegar Se for querer pegar mais aí já fica lento Esse braço está muito forte Esse cara está muito marombo, olha só Brabo Não vou eu ver Falta o bigode, olha Opa Um pouquinho na boca do estômago Sem querer Esse jogo aqui é o mais doideiro eu acho para fazer speedrun Ele é muito místico, olha É muito difícil também esse jogo Nossa Quando eu jogo Dark Souls 2 eu sinto que eu estou no paraíso Quando eu jogo isso aqui parece que eu estou no inferno Não estou zoando não Eu não sei porquê Não sei se é porque o jogo é bem mais difícil mesmo ou é porque eu sou mais acostumado com o outro Não sei, não sei, talvez seja as duas coisas ao mesmo tempo Esse jogo as coisas te matam muito fácil, sei lá Eu não sinto tanto isso no Dark Souls 2, de morrer tão fácil assim para qualquer coisa E os bichos travam muita gente também Tive uma classe boa para começar o Dark Souls 2 Eu acho que é... Classe boa? É... Mago Eu acho o Mago legal Vai na fé que Mago você vai gostar Só não esquece de o pau cajado Porque se você vem do Dark Souls 1 O Dark Souls 1 não dava o pau cajado No 2 já dá Você pode confundir as pessoas Já pensou zerar o jogo sem o pau cajado? E não E na forma humana? E na forma humana? Mas... É possível? Não sei Não sei Nunca cheguei a tentar fazer uma estatística sobre isso Pode ser a randomicidade Ou pode não ser Ou pode estar certo Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Jogar um tanto quanto randomicando nos drops Bem randomico mesmo Na verdade eu vou ficar com menos drop rate Porque vai gastar uma humanidade ali do contador O que aumenta o drop rate é você ter uma humanidade no contador, saca? Caramba Brincadeira um cara desse também, né? Olha só Boa Eu sabia Mais um halberdinho pra nós aí Pena que eu demorei um pouco pra matar ele, mas tá de boa Não, não dropou todas as vezes não Teve duas outras aqui que não dropou Acabou de não dropar duas vezes Mas agora a gente continua Vamos em busca da run sem mortes Dessa vez eu peguei o arco, certo? Agora sim Eu tenho fé Que a gente consegue aí não ser trollado Fui muito trollado na outra run Obrigado pelo subs O que que tá acontecendo? Valeu Eu não consegui ver o nome de quem deu subs Pera aí Ah, era pra eu ter pego mais um negócio lá Agora já foi O machado só no mais um Luan, Ruda Obrigado, Luan Obrigado pelo subs de presente aí Tamo junto Dezenove de força Valeu, Luan Tamo junto, cara Deus te abençoe fortemente Valeu pela força This is now Não consegui deixar o machado no mais dois Porque eu esqueci de pegar uma alma ali na floresta Logo A gente vai Na sorte Sorte é o que há Isso Só faz o passo da capoeira ali Tem que cortar o rabicó O começo da luta É cortamento de rabicó Pessoal Pra as costas Pra dar aquele stag Aí Vai Vai Tem que tirar ela Mais stags Que luta Brasil Que luta Foi boa Sem red Tear Stunning Ring Foi o que deu pra fazer GG total Obrigado por lembrar De splits Não é fácil Lembrar De esses splits Splita Splita Vou descer pela escada Normal Porque Saca como é O desce 2 Era automático Tinha uma rota Já feita Programada Tecnologias Tecnologias Se chama Tecnologias 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 se chama Tecnologias Então, foi a primeira vez que eu tentei matar ele desse jeito, com dois ataques fortes de frente, e antes de chegar na metade da HP dele, ele fica desse jeito aí, dando parê automático. O certo ali, nesse caso aqui sem o Red Tear Stone Ring, seria fazer de um outro jeito. Agora ele já vai estar agressivo, eu acho. Eu não vou poder atacar ele de frente, eu acho que nesse caso aqui teria que dar dois ataques fracos para começar a luta. Vamos lá. Bom, vamos continuar treinando aqui, velho. Vinte e dois, dezoito. Bem chatão esse bicho, fala sério. Cada vez surge um novo problema, é muita coisa para dar errado. Tem várias ciências exatas aqui nesse jogo para você fazer direitinho. Não é mole não. Vamos ver esse pulo aqui, como é que faz esse pulo. Olha, rapaz, esse pulo nunca está dando certo. Esse pulo era para dar certo. E aí você já cai pertinho da bomba. E se for para ativar o Red Tear Stone Ring, também ativa. Vai, amigão. Tchau, amigão. Pode errar nada, exatamente, JR. Errou um milímetro. Adeus. Não tem volta. Grande DS-1 não é brinquedo, não. Não é zoeira. Equipe o anel. Obrigado. Obrigado. Obrigado por lembrar. Verdade, o Andy está com as conquistas bloqueadas lá. Será que não tem um jeito de resolver, não? Manda uma reclamação para Estean. Estean. Eu sei que estou descendo do jeito errado e demorado, mas é o jeito que estou sabendo descer. Ultimamente o outro jeito não está dando certo. Vamos ver. A Baderia está me dando Parry. Esse é um jeito um pouquinho mais demorado, esse que eu fiz aqui. Tem um jeito que é... Na verdade tem mais uns três jeitos de descer ali. Tem um jeito que é super, 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 super mais que rápido, só que é bem arriscado de morrer. Obviamente que eu nem vou querer me arriscar nisso. É, o de escorregar na parede, exatamente esse jeito aí. Muitas malícias. Vai. Vai. Sim. Vai. Bem mais homens. Essa foi a luta da Killegg. Purple Coffee. Obrigado Purple Coffee pelos 17 meses. Estamos juntos Purple Coffee. Obrigado cara, eu que agradeço. Eu que te agradeço. Dois, compro um item. Quatro desse. Esse é o tecido para... Melhoramento de arma. Umas vinte dessas. E sinto muito André. Mas... Seus serviços já não são mais os mesmos. Foi bom enquanto durou aí o nosso comércio. Mas você ficou muito mercenário. Cobrando vinte mil para abrir a porta lá. Aí não dá, né? Aí você tá querendo demais. Aí você tá querendo demais. E aqui agora eu vou pegar o anel... Especial. Aquele anel especial. Aquele anel especial. Do ninja. Mais uma vez. O André não dá parry não. O André é de boa. Ele vem pra cima mesmo e não quer nem saber. Ele quer trocação. Nada de parry. Ele é pura força. O outro lá era pura destreza com um pouquinho de ferro. O padre. Ele desce a voadora. A árvore. A árvore. Assassina. Aí que eu me pergunto. Se eu tentar derrotar esse ninja. É... Na alabarda. Será que não é melhor? E pá não, né? Acho que não. Acho que derrotar o ninja. Na alabarda. Não vai ser melhor de jeito nenhum. Porque o outro cara já vai ficar bravo. Posso ir um pouquinho. Eu posso dar kit load game mais no canto. Da outra vez eu quase morri por causa disso. Boa tarde Argos. Tudo bom? Aí. Só ficar mais pro lado. Tá vendo? Se eu conversasse de novo. Eles iam travar de novo? Dessa vez fomos bem. Exatamente. Não tem competitividade de preços. Único lugar que vende é 20 mil. O Andrezinho ajuda a nós. O HP no máximo. A Run tá mais ou menos essa aqui. Porque eu morri uma vez. O padre me matou. Aí eu tive que voltar lá de novo. Nisso eu perdi um minuto e meio mais ou menos. Por aí. Mas. Estamos aí, né? Estamos aí. Ainda não desistimos. Cifizinho, cifizinho. A luta sem o anel é uma dificuldade. Ai. Não para, né? Ele só faz a mesma coisa lá. Ô, Sif! Para, vai! Vai! Cacucotetinho. 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 Eu já vou subir a força com a 27 aqui. Eu nem estou aí. Acho que dá. Split. Não sei a porque está comparando esses tempos aí. Que está parecendo verdinho e vermelho. Equipa. Eu não equipei o anel, né? Verdade. Eu fui nele sem equipar o anel. Como eu sou um louco, não? Que coisa mais errada. Vida louca total. Obrigado, obrigado por me lembrar. Peguei o anel e não equipei? Me matei para pegar o anel. Então, nesse caso aqui, como eu estou sem o Red Tear Stones Rings, eu não preciso equipar a armadura. Mas eu peguei a armadura de pedra. Peguei a armadura de pedra, sim. Essa aí eu não esqueço. Essa eu não esqueço nunca. Isso. Safe. Safe total. Era de pedra mesmo. É porque ali tem o esquemia para ativar o anel e colocar a armadura. Achei que você estava falando disso porque foi bem na hora. Na hora da pedra. Isso. O anel do ninja é bom para ganhar tempo na roladinha. Exatamente. A roladinha vai ficar mais longa e mais duradoura. Entendeu? Entendeu? O desce favorito é o dois. O Leon. O Leoncio. O desce favorito é o dois. O Leon. O Leoncio. O Leoncio vai cair agora, hein? Vai cair agora, hein? Derrotado a Iron Golem. Oi, mofa. O que foi? Pode ser, mofa. Sei lá, você que sabe. Eu gasto alguma coisa, será? Deixei sobrar 50 mil. Eu acho que eu tenho duas almas, do Sith e do Iron Golem para estourar. Deve dar. O Pit Load Game ali é por causa das bolas na arena. Tem como passar ali de uma forma que você não morra, mas eu não sei como é que faz, então... Opa, isso eu gostei. FGava, obrigado pelos 26 meses. Tamo junto, FGava. Por favor, jogo, não me trole. Eita. O cara se jogou. Vocês viram esse Paint Guardian? Tava afoito. Nada de Backstab dessa vez, não tomei Backstabs. Estou feliz. Desistiu da vida. Pancada. Pancada faz até tremer o chão. Dá até medo. É isso não. Por favor. Opa. Opa. A parte é muito tensa, meu povo! Fui lento e me lasquei. Tudo planejado. Eu sabia que isso ia acontecer. Exatamente da forma que aconteceu. E aí, mais um Edu! Tudo de boa? Seja bem-vindo! Ornstein Smogs é agora! Mas primeiro vou deixar meu Black Knight Halberd no máximo. Abraço para o Victor! Está bem, está bem, Rock Mad! Graças a Deus! Está aqui bem pertinho, está se divertindo! Forte abraço para você e para o seu amigo também! Belo nome, Victor! Parabéns! Uma ótima escolha! E eu tenho que comprar oito desses, né? Reforçar a minha lavarda. Máximo! E meu arquinho também. Bem bolado, agora eu tenho um arco. Então na outra run, para quem chegou agora, o que aconteceu? Eu cheguei aqui na Gwynevere e eu percebi que eu estava sem o arco, porque eu não tinha pego lá no tutorial. Vocês acreditam nisso? Que eu só percebi a falta do arco aqui. E aí já era. Aí foi só chorar. Pata a coada. E ele vai com quatro hits, se não me engano. Vem, Ornstein. Vem, cara! Um. Dois. Três. Quatro. Isso! Tem um cara na porta ali. Não. Uh! Que luta! Que luta! Que luta! Ornstein Smogs derrotado! Luta rápida É rápida Daqui Daqui eu posso upar mais um pouquinho de vitalidade já Putz, não sei, acho que não tanto E assim tá bom Transportar pra Santuário do Elo de Fogo Bora pro Seat The Skeleless Vou pra Norlondo tomar banho de sol Ah não, não tem sol mais A gente desfez a ilusão A mesma música de Majula é a que eu canto aqui Quando eu chego em Norlondo Aquele solzinho maroto Sol só em Majula agora A ilusão é melhor que a realidade Falou tudo, Felipe Também acho Tão bonito aqui, ensolarado De noite tem seu charme Mas quando tá o solzinho Meu rapaz Que visão é essa Solzinho de fim de tarde É muito lindo mesmo Não sendo o reminante Eu aceito Porque o reminante Eu já Eu vou jogar ele Só se não for o reminante Que eu já ganhei Esse Conan Eu não sei se eu tenho Esse Conan Eu não sei se eu tenho Talvez eu até tenha Eu não lembro se eu tenho Eu tenho que dar uma conferida Na lista Rapaz Que skip doido é esse Eu sempre acerto isso na sorte Eu acho que era pra eu ter Umpado um pouquinho De HP Eu acho Viu Não sei se assim Vai conseguir ativar Meu anel Talvez dê problema Eu acho que eu vou ter problemas Hein pessoal Não vou perder HP aqui Vou perder menos Eu acho que na próxima queda Na próxima queda Eu vou quase morrer aqui É mesmo né Aqui eu não tô ativando mais Que viagem Eu não tô mais com anel Olha só Eu nem tô usando anel E eu tô pensando Como se eu estivesse usando anel Tô ficando maluco Pois é Então vamos ter problema Nessa luta Sem o anel Porque essa luta É muito aleatória Sem o anel Vixe Maria Da outra vez Eu passei na sorte Rapaz Tô até dando um frio No coração agora Ai Um Light Butterfly Não Aqui nessa run Não mata ela Não peguei todo Ah Mas aqui não precisa pegar Esses caras Ó Tô confundindo Com a outra run Fiz outras vezes A outra run Tô confundindo Aqui eu já upei Minha arma Ô Jesus Tô confundindo Com a outra rota Tentar atrair as outras Vem um pouquinho pra cá Que doideira Nem usei o arco Ai Boa luta Boa luta Agora já é nito Tentar atrair as outras Essa arma é boa Essa arma que arregaça Se você acertar Sempre na barrigola Do dragão Suga muito Mas não pode errar A barrigola Direto pro nito Tentar sobreviver Na luta contra o nito É extremamente importante Tá como Tá com a armadura De pedra Que eu peguei Lá na floresta Essa vai? Não sei se essa vai Tomara Talvez fosse pra eu Estar com mais HP Aqui Sei não Dá uma tacada Não sei do que Aqui Ai Que dá Vai Que dá Que dá Grande luta Contra o nosso Pino Nas catacumbas Nas tumbas De gigantes Só Deus Pra nos guiar Porque se for Depender da luz A gente já Tá vendido Tem que usar O sexto sentido Aqui Ah De novo Errei essa Roladinha Não creio Tudo bem Errei o pulinho Ali Que dá um adianto Mas tudo bem Aqui Seria bom Eu tá com um pouquinho Mais de HP Se eu não me engano Esse chefe É muito bravo Talvez falte um pouquinho De HP Ainda bem Que eu tô com Oito humanidades Robert Denito Boa Gostei Dessa piada Piada Bem Bem escabrosa Ai 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 Assim Vamos assim Como que dá Cadê as caveirinhas Vem caveirinhas Vem caveirinhas Dá pra ir pra cima Que luta Que luta Que luta Foi uma ótima luta Agora é Four kings Já Tá bom Metei vitalidade Não precisa ativar anel Bem lembrado Deixa comigo Que eu não vou ativar Dessa vez Não vou tentar ativar Bom Não vou precisar descer Aqui de novo Certo Então Tudo mesmo Extremamente emocionante Esta run Aqui Emocionante Se não der Nada errado Daqui pra frente Esta vai pro youtube Mas não pode dar Mais nada de errado Não posso morrer Já morri Uma vez Eu só fiz um caminho Acho que eu perdi Um minuto e meio Mais ou menos Não vai me agarrar Não rapaz Deixa eu passar Geekar741 Obrigado aí Pelos 17 meses Cara Tamo junto Valeu mesmo O anel do Steve Descer um pouco Aqui Porque eu não sei Como descer Sem morrer Não sei Um lugar bom Pra descer Sem morrer Aqui é bom Tem que ser rápido Aqui Pra não deixar Juntar mais de um RNG Colabore Por favor Aqui Não tem como ser Muito melhor Que isso Não O importante É não deixar Ficar mais de um Aqui na minha frente Cadê tu? Demora É só não Colaborar O outro Tá lá Do outro lado Tá maluco Putz É sério? Meu Deus Menos um chefão Agora Bed of Chaos É Sei lá 24 30 Tá bom Tanto faz Porque O tempo De o chefe Chegar É o mesmo Tanto faz Seco Sem armadura Cara Eu achei Que eu não Iria Voltar Aqui Ainda tem Bed of Chaos Eu vou ter Que descer Tudo isso Eu só Não vou Cantar Um forró Pra você Nicolas Porque vai Dar direitos Autorais Se não Cantava Um forró Assim Cantavam Falamansa Pra você Ouvir Mas os direitos Autorais Não permitem Eu vou ter Eu vou ter Eu vou ter Vai ser do jeito que a gente sabe, não é? Pelo menos eu não vou ter que enfrentar dois chefões bem complicados. Quer dizer, um chefão bem complicado que é a Centipede Demon. Teria o Demon Fire Stage e Centipede Demon para enfrentar. Mas não vai ter que enfrentar porque eu vou entregar as trinta humanidades para a nossa querida amiga... Como é que ela chama, não é, mano? Fair Lady? O Pornaldo Ninja, na verdade. Essa não é a Kelana. A Kelana não é a Bruxa? É Fair Lady o nome dela, né? Tipo, não tem outro nome, não. Eu tenho que estourar minhas almas. Eu tenho que estourar minhas almas. Eu tenho que estourar minhas almas. Estourar minhas almas. Estourar minhas almas. Estourar minhas almas. Vai dar? Vai faltar uma almas. Como assim? Que alma que faltou? Que alma que eu posso pegar agora? Fala aí, pessoal. Uma alma de alguém aí. Tem no... Primo Eduardo. Só que o Primo Eduardo já saiu daqui. Não saiu não? Esse cara aqui, ó. Cadê a alma? Cadê a alma? Ele não tem alma, não? Aqui, o Primo Eduardo. Vai, Primo Eduardo. Ajuda aí, velho. Vem lá. Vamos entregar uma pra ela, lá. Vamos lá nos livrar. Posso entregar uma para ela, lá. Aí, agora foi 30. Beleza. Obrigado. Não sei de onde faltou, não. Eu lembro que eu estourei aquela alma que eu peguei em A Dead Burg. Eu peguei, mas não sei porque dessa vez não contou. A versão remasterizada que dá pra entregar todas de uma vez. Na versão original não dá, não. Tem que ser uma por uma. Eu tenho duas opções, matar na raça ou não. Acho que é mais rápido matar na raça. Então eu vou tentar na raça. Eu vou tentar na raça. Aqui ele dá um osso de regressa BISELESS DISCHARGER DERROTADO Tenho bombas, isso é o que importa. Eu acho que não vai dar menos de 1 em 7 não, sabe por quê? Porque eu morri uma vez. Como a rota é a mesma daquela outra Run, acho que não vai dar certo não, fora que ocorreu esse negócio aí de não ter 30 almas para entregar, 30 humanidades para entregar para a Fire Lady, isso aí tirou um tempo também, mas até que a Run está se solidificando aos poucos, cada vez quando melhor. Firmeza End, tamo junto, bom descanso. Muito obrigado mesmo. Pelo menos vai ser um PB de verdade, exatamente, é um tempo verdadeiro. Tem coisas fakes. Ah, moleque! Aí eu vou poder dizer, meu PB é tanto. Sem o nariz crescer, mais do que já ele é grandinho, entendeu? Falando em Pinóquio também, tem tudo a ver. Dá licença. Lies of R. Tá tudo aqui, é só não errar o esqueminha do Bad of Chaos. Obrigado, Leôncio. Teve o Parry do Padre, exatamente, teve o Parry do Padre que resultou numa morte lá, eu tive que ir de novo até onde tem as gárgulas e matar ele direito. Além que, o que é isso, cara? Meu Deus! O que é isso? Ainda bem que ele não está querendo soltar a Rainha. E aí teve o negócio da Fair Lady também. Então foram duas coisas que contribuíam. O que está acontecendo, meu povo? O jogo não quer deixar, não. O jogo não quer deixar, está perigoso. Não vou brincar porque o jogo está querendo me impedir. Não caia. Vou tentar não cair. E aí, Barbudinho, firmeza? Por aqui, né? Vamos por aqui, né? Flores. Achei que não ia funcionar porque a mira ficou um pouquinho mais para baixo do que o normal. Mas mesmo assim funciona Agora É hora do Gwyn Split Mas vitalidade para nós Não precisa ativar o anel Pode deixar Vem comigo meu pessoal Essa luta é deveras difícil Temos que ter um certo cuidado Uma certa humildade Eu semi-acredito Dá licença Cavaleiros Força 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 Só na peruca Anel não precisa Preciso de Vespa E vamos 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 Acabou 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 Vamos É PB É PB É Oficial É Tetra Brasil É Uma hora em cinco Maravilhoso 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 Estamos baixando esse tempo Poxa vida Vou até aparecer aqui para vocês Que não é possível Conseguimos Conseguimos Meu pessoal Que beleza Que beleza Que beleza Fiquei feliz com esse timing aí Fiquei bem feliz mesmo Deu quanto aí? Ih Zerou aqui? O que aconteceu com o contador? Uma hora e cinco Certo, certo Tá certo esse contador? E vai para o YouTube Com certeza E vai para o YouTube com certeza